Alô! Alô, povo lá da região de Malhada Grande do Zucca! Aqui quem fala é Pedro da Viola no dia 27 de abril. Tem a noite cultural, né? Com Silvano e Zé Beté, Pedro da Viola e Valdir. É o aniversário do assentamento Aurelino Sena! Alô, povo do Zucca, Malhada Grande! Quero ver todo mundo por lá! E o batuque lá diz assim, ó... Meu povo é quem vai pra lá! Meu povo é quem vai pra lá! Assentamento Aurelino Sena! Meu povo é quem vai sambar! Meu povo é quem vai pra lá! Meu povo é quem vai pra lá! Assentamento Aurelino Sena! Meu povo é quem vai sambar! Meu povo é que vai pra lá, meu povo é que vai pra lá Meu povo é que dá chamba Meu povo é que dá pra lá Meu povo é que dá pra lá Meu povo é que dá chamba Meu povo de maçambar, meu povo de maçambar Acertamento, a hora de ensina, meu povo de maçambar Dia 27, dia 30, Silvão de Zé Beté, Pedro da Rio Grande Lá no assentamento, a hora de ensina, alô, povo do sul de região Malhada Grande, chega pra cá com receita O aniversário é do assentamento, a hora de ensina Segura que eu quero ver Meu povo é que vai pra lá, meu povo é que vai pra lá Assentamento, a hora de ensina, meu povo é que vai chamar Meu povo é que vai pra lá, meu povo é que vai pra lá Assentamento, a hora de ensina, meu povo é que vai chamar